Oi, 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 quarto ano, tudo bem com vocês? This is Mr. Lima here, and today we are going to have another class of English, English class. Welcome everybody, this is Mr. Lima, welcome to Escola de Lâmica. E aí, tudo bem com vocês? Tudo estão bem? Espero que sim, gente. Gente, na aula de hoje, como sempre nós fazemos, nós vamos iniciar com a correção da atividade em casa que eu passei semana passada, na aula passada, tá bom? Então, vamos iniciar com a correção, page 58, página 58. Quando a gente finalizar a página 58, we are going to go to the correction of 59, correction of page 50, 60, and then we are going to do the class activity, a atividade de classe. Então, eu vou passar a atividade de casa para vocês, ok? Vamos lá. Então, vamos para o início, page 58. Então, todos aí, por favor, abram o livro na página 58, por favor. Então, bem, na página 58, a gente tem o quê? Alguns ambientes de casa, algumas partes da casa. A primeira é... This is the living room. This is the living room. Vocês conhecem que página de casa eu estou falando? Sim ou não? Yes, I know. Do you know what I'm talking about? Living room. Living room. Sala de estar. Sala de estar. Sala da TV, né? Sala de sofá. Deixa que assista um filmezinho, uma série. Um desenho, certo? Living room. Não tem como gerar uma mesa de centro, certo? So, what furniture we can find on the living room? Ou seja, quais móveis nós podemos encontrar lá no living room? Can you tell me? So, this is the living room. Então, a primeira imagem que vocês estão percebendo aí, na 58, que vocês deveriam, então, puxar uma setinha para cada móvel, é sala de estar. E o que o tio está pedindo agora, é que vocês prestem atenção nos móveis que o tio vai falar. E depois, se já não fizeram, tentem fazer agora puxar uma setinha para o móvel certo. Tudo bem? Guys, estão fazendo, né? Vou fazer. Ok. First one. Ok. So, we are talking about furniture. Furniture. Ou seja, móveis. Móveis da casa. Os primeiros móveis que nós temos aí no living room, que está separado no living room de vocês, temos o sofa. Sabe o que significa sofa? Bem fácil, sofá. Temos, então, armchair, armchair, que significa cadeira, cadeira, certo? Aquela cadeira mais confortável, que tem o apoio do braço, certo? Em seguida, nós temos coffee table, coffee table, certo? Coffee table, uma mesinha que a gente pode deixar lá, uma cafeiteira, ou um chazinho, uma chaleira, algum tipo para a gente distribuir entre os visitantes ou algum tipo. Uma mesinha de centro, basicamente. Temos também lamp, lamp, que fica comigo, lamp, lâmpada. Carpet, 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 carpet. Então, nós temos, basicamente, uma diferença entre, temos, para quem já ouviu falar, temos o mat e temos o carpet, certo? Basicamente, os dois são a mesma coisa, sendo que o carpet, ele serve para proteger todo o chão da casa, ele recobre o chão da casa, certo? O carpet, enquanto o mat, ele só limpa, protege o chão de algumas sujeiras, então, para a gente, se for entrar dentro de casa, limpar o pé, a gente usa o carpet, certo? O carpet, ou o carpet, para limpar, que a gente chama de tapete também, para limpar os pés, e o mat, para cobrir todo o chão da casa, então, tem casas que tem, onde tem o chão todo recoberto. Ok, tudo bem até aí? Então, vamos lá. Então, first, this is the living room. Então, vocês vão tentar puxar uma setinha agora, e tentar conectar todas essas, todos esses móveis. Então, vamos lá. Puxar uma setinha e conectar todos esses móveis, aos seus, às suas imagens. Então, puxar uma setinha de sofá, puxar uma setinha de sofá, até o nome sofá, sofá, armchair, até a imagem do armchair, puxar uma setinha... Está chovendo muito aqui. Puxar uma setinha de coffee table, até a mesa de centro, a mesinha de café, e puxar uma setinha também, lento, para a lâmpada, e carpet, para o carpet. Vamos lá. Então, o vocabulário que trabalhamos foi o seguinte, sofá, armchair, cadeira, coffee, top table, lamp, e depois, cartéis, então esses são alguns móveis que nós temos aí na sala de estar. Ok? Seguindo para o próximo, nós temos o dining room. Vamos lá, dining room, sala de jantar. Dining room, sala de jantar. Ok? So, this is the dining room, or dining room. Vita comigo. This is the dining room, or dining room. Temos três vocabulários aí importantes. Três peças, três móveis, certo? Letícia's... Dining room. Nós temos table, chair, and cup board. O que vocês vão fazer é, para o nomezinho table, vocês vão puxar uma setinha para a mesa. Table, mesa. Muito bem. Para chair, chair, cadeira. Essa cadeira já não tem braço, né? Já não tem o apoio para braço. É diferente da armchair. Ok? Então, puxem uma setinha da chair para a cadeira. E aí, cup board, cup board, seria o que chamamos de armário. Um armário mais doméstico, né? Mais para objetos como talheres, copeira, algo do tipo. Certo? Então, nós temos cup board, chair, and table. Certo? Então, observem aí. Repitam contigo. Table, mesa. Chair, cadeira. Cup board, cup board, armário ou copilha. Espera a Leandra voltar. Leandra, fala isso aí. Ok. Next. Kitchen. 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 Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Kitchen. Nós temos this is the kitchen. Essa é ou é a cozinha. This is the kitchen. Essa é a cozinha. Ok? Kitchen. Cozinha. Repitam comigo. Kitchen. Cozinha. Alguns, é, furnitures. Alguns móveis que nós temos lá na cozinha. Então, nós temos primeiro cup board. Cup board. Right? Cup board. Cup board, o armário ou copeira. Temos também sink. Temos também sink. Sink. Então, cup board. Puxa uma setinha para copeira. Sink. Puxa uma setinha para pia. Sink. Sink. Pia. Then stove. Then stove. Then stove. 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 É o que chamamos de fogão. Stove. Then fridge. Nossa. É a nossa geladeira. Tudo bem? So, cup board. Repitam. Cup board. Sink. Stove. And fridge. Ok? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, vimos alguns móveis, né? Que nós temos em diferentes partes da casa, como, né? Living room, dining room, and kitchen. Alright? So, vamos então fazer... Deixa eu só mostrar para vocês o que o que eu estava tratando. Estava tratando dessa página. E essas setinhas que vocês têm que puxar aqui, ó. Certo? Então, vamos então para a próxima página. Please go to page 59, 59. Na página 59, nós temos outras partes da casa que o tio quer que vocês desembaralhem. Ou seja, as partes da casa estão com os nomes embaralhados. E o tio pede que vocês desembaralhem. Por favor. Vamos lá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que estão embaralhados. E o primeiro nome que aparece é... Garden. Garden. Right? Garden. The next one. Garden. Não se esqueçam. Garden. Jardim. Ok? Então, o primeiro é sempre desembaralhado. Garden. Ok? Segundo. Bedroom. Bedroom. Nomezinho desembaralhado aí. Bedroom. Quarto. Three. Three. Nós temos... Bathroom. Bathroom. Banheiro. Right? Four. Living room. Living room. Sala de estar. Living room. Five. Five. We have dining room. Dining room. Ok? Dining room. Sala de jantar. Six. We have... Kitchen. 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 Cozinha. Sétimo. Sétimo. Nós temos... Garage. 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 Vamos lá. Relembrando... Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Garage. Garage. Certo? Vamos aí. Em seguida, vocês deveriam colocar por um nome em cada um nome. uma das sete imagens que estão aí abaixo. Certo? Por número. Enumerar cada uma das sete imagens. Certo? Que aparecem. Então, vamos. Vamos. Nessa... Nessa... Embaixo, nós temos o seguinte. Enumerem as imagens. Próxima imagem é o seguinte. Primeira imagem, nós temos o número 5. Que imagem é essa? 5. It's a dining room. Que imagem é a próxima? Próxima. Número 1. It's a garden. Garden. Jardim. Número 2. Que imagem é essa? Número 2. Bedroom. Bedroom. A próxima imagem, qual imagem é essa? Número 4. Living room. Sala de estar. A imagem abaixo. Imagem abaixo, número 6. Kitchen. Kitchen. Abaixo, nós temos... Number 3. Number 3. Nós temos... Bedroom. And down, we have... 7. Garage. Ok? 7. Garage. Então, vamos lá. Temos essas imagens. 5. 1. 2. 4. 6. 3. 7. Essas imagens que estão enumeradas aí. 5. 1. 12. 4. 6. 3. E 7. Foram a página. Foi da página 59. Meus amores, sentem por favor. Agora, deixa eu só mostrar para vocês o que eu tinha que estar falando. Page 59. Alright? Page 59. Nós temos essas imagens aqui. Desculpa. Esses espaços. Essas partes da casa. Garden. Bedroom. Bathroom. Dining Room. Dining Room. Kitchen. And Garage. E esses foram os números que vocês deveriam ter colocado aí nas imagens. Ok? Tudo bem? Vamos seguir adiante. And let's go to page 60. And let's go to page 60. Vamos para a página 60. Página 60 nós temos o seguinte. You guys have what are they answer the questions. Então também foi de correção. Então também foi de correção entender se vocês já descobriram qual a parte da casa que nós estamos falando aqui. Qual parte da casa nós estamos falando? Na segunda questão nós temos a imagem de um banheiro, um banheiro grande, um banheiro espaçoso. Julia? Que banheiro é esse? What is it? Resposta. It is the bathroom. It is the bathroom. It is the bathroom. It is the bathroom. Embaixo nós temos mais uma perguntinha. What is it? Nós temos um quarto lindo, rosa e espaçoso. What is it? Temos mais outro abaixo. What is it? Minha pergunta. O que é isso? What is it? Resposta. It is the kitchen. It is the kitchen. Ou seja, trata-se de uma cozinha grande, com vários móveis grancos. Certo? Em seguida, vocês veem que o carro está entrando num espaço. Um galpão. O que é o galpão? Where is the car? Where is the car? Onde está o carro? It is in the garage. It is in the garage. Então, vamos responder o primeiro com bathroom, bedroom, kitchen, garage. Ok? Então, estamos respondendo aqui. Essa segunda questão da página 60. Bathroom, bedroom, kitchen, and garage. Agora, vamos para a atividade de classe, página 61. Vamos lá. Na página 61, o tio vai pedir para que vocês identifiquem o tamanho das partes da casa, o tamanho das casas, o tamanho dos imóveis. E nós estamos falando também dos imóveis que nós estamos falando. E circulem de acordo com o tamanho deles. Circulem com o adjetivo. Big ou small. Big ou small. Se for grande, se eu estiver falando de uma coisa grande, de uma casa grande, de uma parte da casa grande, você circulem B. Se eu estiver tratando de algo pequeno, circulem small. Tudo bem? Então, a gente vai dar um tempinho para vocês. Já já a gente continua. Vamos lá. Então, vamos lá. Na 61, quais foram os adjetivos que vocês escolheram? Letra A. B. B. E letra B. Letra A. This is a big house. Big, grande. Letra B. This is a small. Small house. Agora, letra C. Letra C. This is a big garage. This is a big garage. Letra D. This is a small. Small garage. Ok? E letra C. Letra C. Letra E. Letra E. Desculpa. This is a big bed. Big bed. Ou seja, uma cama grande. Letra F. This is a small bed. Ok? Então, na letra A, nós tivemos. Então, na letra A, nós tivemos. Big. Ou seja, casa grande. Letra B. Small house. Casa pequena. Letra C. Big garage. Garagem grande. Letra D. Small garage. Garagem pequena. Letra E. Big bed. Cama grande. F. Small bed. Cama pequena. Percebam aí o que o Trio estava falando nesta página aqui, page 61. Olha lá. Circulem. Tá bom? Vamos lá, então, para a página 62, 62. Página 62. Vocês vão... Listen, write a number, the pictures. Ok? Então, eu vou repetir algumas frases para vocês. Certo? Aí na página 62. Vocês vão escrever de um a quatro as frases. Vou repetir frase um, frase dois, três e quatro. One, two, three and four. And you guys are going to write them fully. Vocês vão escrever as frases por completo. E depois, find which pictures I am talking about. Então, depois vocês vão encontrar, vão tentar entender de qual figura, de qual imagem eu estou falando. Certo? E assim, enumerar as imagens de acordo, de um a quatro. Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Listen, write a number, the pictures. Então, a primeira frase que eu vou formar é a frase número um. This is a ugly kitchen. This is a ugly kitchen. This is a ugly kitchen. Tente informar essa frasezinha. This is a ugly kitchen. É um exercício de escuta, tá? Vamos lá. A frase foi formada é a seguinte. This is a ugly kitchen. One, two. This is a beautiful bedroom. This is a beautiful bedroom. This is a beautiful bedroom. Tentem responder. Tentem copiar exatamente o que o tio está falando. This is a beautiful bedroom. Conseguiram? Vamos lá. O tio vai escrever aqui. This is a beautiful bedroom. This is a beautiful bedroom. Alright? This is a beautiful bedroom. Number three. Três agora. Tentem escutar e escrever o que o tio está falando. This is a beautiful living room. This is a beautiful living room. Again. This is a beautiful living room. Conseguiram? Vamos lá. Fica assim, ó. Tentem completar o resto. This is a ugly bathroom. This is a ugly bathroom. This is a ugly bathroom. É um banheiro feio. É um banheiro feio. É um banheiro feio. Mal arrumado. Vamos lá. Ugly bathroom. Agora que o tio já disse todas as sentenças e vocês também já copiaram aí, no início da página 62, por favor, tentem enumerar as imagens de acordo. As imagens tem um espacinho em branco, um quadrinho em branco lá em cima e vocês vão enumerar de acordo. Tentem lá. E aí, a primeira imagem nós enumeramos com qual número? One, né? Número um. Que representa qual sentença? This is a ugly kitchen. Ou seja, essa cozinha é feia, né? Uma cozinha feia. É toda bagunçada, né? Two. This is a beautiful bedroom. Onde colocamos? Ah, o quarto lindo, né? Bem arrumado, com a estrutura bonita. É o número dois aqui, olha. Em cima, à direita. Em seguida, this is a beautiful living room. This is a beautiful living room. Ou seja, esta é uma sala de estar bonita. Esta é uma sala de estar bonita. Vai ser lá embaixo, número três. O que acharam dessa sala de estar? Uma boa iluminação, sofás bonitos, né? Uma mesa de sede bonita, né? This is a beautiful living room. E o quadro? O quadro só sobrou lá embaixo. This is a ugly bathroom. Olha que banheiro mal arrumado. Uma estrutura feia, né? Com infiltração, com ovo. Então, ficou basicamente assim. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, anotem o que está falando dessa página aqui. Página 62. E essas imagens que vocês deveriam ter colocado aí, tá? Agora vamos para a última página de hoje. 63. Página 63. Vocês deveriam encontrar, vocês devem encontrar, o nome dessas imagens aí, de 1 a 6, na palavrinha cruzada. Crossword. E tentar completar. Tá certo? Então, tentem encontrar o que eu vou dar alguns minutos para vocês. E a gente vai completar logo em seguida. Vamos lá? Vamos lá? Tentem fazer as palavrinhas cruzadas da página 63, em que vocês têm que colocar os nomes dos índices aí, encontrados aí, mostrados nas imagens, nos joguinhos das palavrinhas cruzadas. Tentem completá-los. Qual é o item número 1 que não se escreve? Fridge. O completo é a gente não é muito no Fridge. Geladeira. Número 2. A gente já viu Cupboard. Armário. Número 3. Guarda-roupa. Guarda-roupa. Número 4. Lamp. Lâmpada. Número 5. Wash-basin. Wash-basin. Lavatório. Número 6. Estou. Estou. Fogão. Ok. Número 6. Estou. Fogão. Na verdade, são 10 itens, né? Não são 6 itens apenas, não. São 10. 6. Estou. Número 7. Bad. Cama. Número 8. Armchair. Então, aquela cadeira com apoio de braços. Para braços. Mais confortável. Número 9. Nós temos chair. Número 9. Chair. Número 10. Table. Muito famoso. The books on the table. 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 Então, completamos assim. Com essas palavras. Crossword puzzle. Certo? E eu vou mostrar para vocês como devem ficar, então, no livro, tá? Vai ficar basicamente assim, ó. Fridge, cupboard, wardrobe, washbasin, lamb, bed, stove, chair, table, and armchair. De acordo com essas imagens aqui. Tá certo, gente? E assim finaliza a aula de hoje. Lembrando para vocês que para casa vocês levarão beijos 64, 65, and 66. E o livro do sucesso. Vejo vocês na próxima aula. See you. Kisses and hugs for Mr. Lima. Bye. See you.